A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Doutora Sueni, hoje de manhã houve um acidente de trânsito, não havia ambulância no município. O que aconteceu? Normalmente esses atendimentos dentro da cidade de acidente é a ambulância da SAMU que faz o resgate. Hoje, casualmente, de manhã, a ambulância já estava agendada em Camacuã para fazer um conserto na parte elétrica. Então o motorista tinha levado a ambulância do SAMU para Camacuã, foi cedo e iria vir mais tarde. A ambulância branca foi levar um paciente que tem que ir de ambulância para fazer a hemodiálise em Camacuã. Como nós tínhamos uma urgência também aqui no hospital e nós necessitávamos transferir esse paciente, a ambulância branca deixou esse paciente na nefroclínica e veio embora para levar esse paciente para Porto Alegre. Como a SAMU estava em Camacuã para fazer o conserto da parte elétrica, a gente combinou que ela traria esse paciente que estava lá na nefroclínica e a ambulância branca não pôde esperar em função de nós termos uma urgência aqui. E a nossa terceira ambulância está no conserto. Assim, já fazem 15 dias que ela está no conserto. E não é por culpa nossa que ela não está aqui porque a peça não tinha nem em Porto Alegre, acho que teve 20 de São Paulo, né? Então essas coisas assim que são às vezes demoradas e que independem da boa vontade da gente, né? Me parece que agora está em fase final do conserto e que talvez até essa semana a gente já amanhã já esteja aqui a outra ambulância. Mas assim, como são carros que rodam muito, problema vai existir sempre, né? Então às vezes a gente se vê nessa situação de uma está no conserto, a outra está em trânsito, a outra foi arrumar alguma coisa que era pequena mas que tinha que ser consertada, né? E aí ocorreu essa situação da pessoa não ter, provavelmente ligaram e não tinha nenhum transporte para conduzir ao hospital. Graças a Deus me parece que foi uma coisa leve, né? Que não houve grandes, assim, um grande trauma, né? E deu tudo certo. Hoje até falei com a enfermeira Gabriela, que é a responsável técnica pela enfermagem ali no hospital, que de repente a gente fizesse, assim, alguma parceria com os bombeiros. Eles tinham uma ambulância pequena, não sei nem se tem ainda, não tem mais. Pois é, para quando a gente tiver nessa hora de sufoco, né? Alguém dá uma ajuda nesse caso, né? Para transportar um paciente tem que ter um treinamento para isso, né? Mas até assim a gente disponibilizaria o técnico da SAMU, porque no caso assim a SAMU estava em trânsito e o técnico estava disponível, né? E o técnico já tem formação para fazer esse tipo de resgate, né? Mas a gente, assim, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo e a gente vai tentando sempre melhorar, que é o nosso objetivo, assim, dentro do município, fazer o melhor possível para a saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho